Seguinte, eu fui abrir o canal do Milcair aqui pra gravar mais um react pra vocês E olha isso aqui, mano Antes de começar a fazer os reacts do Milcair Eu pensava, até agora, dois minutos atrás Eu pensava que o nome dele era Milcair, certo? Milcair, tal, português é isso Mas agora, presta atenção Tá aqui o nome do canal dele, ó Eu tava pensando, a gente vai reagir um vídeo dele aqui agora O tipos de pessoas representadas no Minecraft parte 8 E, basicamente, eu analisei Em inglês, a palavra milk é leite Milk, air, ar Tirar leite do ar Milk também pode ser ordenhar, tirar leite Tirar leite do ar, mano Eu acabei descobrindo isso, eventualmente E é uma curiosidade muito interessante aí Que eu acabei de descobrir que o nome do Milcair, na verdade, não é Milcair, é Milcair Mas eu sempre vou chamar de Milcair, não adianta, não tem como chamar de Milcair Mas, mano, uma curiosidade muito, muito, muito louca Caraca, velho Caraca, velho Realmente chocante Mas, beleza Agora, depois dessa enrolação Faz o seguinte Se inscreve e dá um like nesse vídeo aqui do Milcair, mano Milcair Se inscreve no meu também Agora Se inscreve, rapidão E vamos assistir aqui, né Tipos de pessoas representadas no Minecraft, mano Vocês sempre adoraram essa série aqui no canal De reagindo aos vídeos do Milcair A pessoa que não consegue entender uma piada Eu conheço muita gente assim, velho É bem, é bem triste Mas Porque, né, velho Tem que aceitar as pessoas com relação, velho Ó, ele deu uns tapinhos ali na pessoa com o Netherite Beleza, brincando O cara puxou o machado Ai, que susto Tinha que ele ia bater nele Puxou o machado Mano Por... Não Não, não Não faz isso Não Se ela fazer isso Eu vou ficar muito triste, velho Não Meu Deus Que louca, velho A pessoa não entendeu a piada Ele só deu três tapinhas Com a mão A mão não faz Não dá dano no Netherite Aí ela foi lá Quebrou todos os baús dele Desorganizou tudo E matou o cachorro O carinha que acha Que quer ser o Dream, mano Vamos ver Nossa Ai, meu Deus Que isso? O que é isso, velho? Mano, como assim? A pessoa que acha que consegue fazer as MLG do Dream, velho Nossa, mano Ele vai dropar, sei lá Um item bem ruim, mano Que isso? Que isso, velho? Ela instalou um monte de plugin Pra achar que é o Dream, mano Que loucura Comenta aí embaixo Se você já tentou jogar no estilo do Dream, velho É bem difícil Porque ele usa Não, tô brincando Não, não, tô brincando Admiro muito o Dream, velho Como jogador ali Como youtuber, né? Então Vamos continuar vendo aqui, velho Ok Ele vai tentar fazer uma MLGzinha ali É o George Voar não é permitido nesse server Ah, não, velho Ele ainda tirou água Meu Deus, mano OCD A pessoa com OCD Calma, vou pesquisar o que é OCD, velho Beleza, vamos pesquisar aqui OCD, o que que é, velho OCD é uma persuasão É uma ansiedade Ah, tá Transtorno obsessivo compulsivo Tá É basicamente OCD É Obsessive Compulsive Disorder É Transtorno obsessivo compulsivo É TOC Quem tem TOC? Tipo assim Ah, coloquei um quadro na parede Ele tá torto? TOC Entendeu? Eu entendi que é isso Vamos ver se é exatamente isso, velho Ah, já sei o que vai acontecer, mano Não, mas realmente Não, mas isso aí eu também Não gostaria, velho Eu sei lá Vou quebrar a casa Um pouquinho pro lado Mano, talvez é algo que eu faria, velho Se ficasse torto Comenta aí embaixo Se você faria isso com essa casa Só pra ela ficar um pouquinho torta, mano Um pouquinho Coisa nada Coisa boa, velho Ah, o carinha com cuidado extra Com cuidado exagerado Com cuidado especial Vamos ver, velho Diamante, ok Ele vai cavar em volta de tudo Não, não Nossa, velho Não, mas ele não cavou em volta de tudo Mano Vai cair um raio nele Nossa, velho Caraca, mano O cara tem um O cara que tem medo de altura Nossa Eu tenho muito medo de altura, mano Meu Deus Nossa, você já me dá um negócio Ia no Minecraft ainda, né, velho Me dá um negócio já É o quê? Esse aí sou eu, mano É simplesmente eu, velho Caraca, mano Esse dia eu fui no Beto Carreiro Com o Robin E com mais uma galera E vai lá no canal do Robin Aliás, esse RobinTV Tem um vlog lá E, cara Eu tenho muito medo de altura, mano Tipo Não fui em nada Dos brinquedos altos Mas, em compensação Eu andei de helicóptero no Rio Quando eu fui visitar o Feu Então, não sei, mano Eu tenho medo de altura Mas é um medo diferente, eu acho Mas é mais ou menos isso aí, velho Parece que tá muito mais alto O Procrastinador Nossa, já fui muito esse cara, velho Beleza Matou o dragão Ok O que ele vai fazer, velho Tá, ele pegou o ovo A próxima geração Cara É muito eu isso aí, velho Não ligar pra nada do mundo E simplesmente Zerar o do Minecraft Quando o mundo tá todo errado, velho Ele deixou tudo pra depois Tem que fazer um monte de coisa na casa Tem que arrumar a casa Arrumar a cama Arrumar um monte de coisa Nossa, velho Nossa Ficou muito feio, velho Tem que arrumar tudo Mas ele não arruma Ele Deixa daquele jeito, velho Caraca É muito, muito eu, mano Comenta aí embaixo O que que você acha Desse tipo de pessoa Qual tipo de pessoa Você se encaixa aqui Porque eu fiquei curioso pra saber, mano Eu já me encaixei muito no procrastinador Hoje eu me encaixo no medo de altura Desse vídeo, velho E no que tem cuidado especial, eu acho E no com toque E no que tenta ser igual dream E todos, mano Eu me encaixei muito isso aqui, velho Então, cara Se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever aqui embaixo Muito obrigado por assistir até aqui Se inscreve no canal do Milcair também Beijão Até o próximo vídeo E tchau Tchau